E aí povo, passando aqui pra lembrar pra vocês um novo plano de membros do canal você não é obrigado a aderir, mas se você puder eu agradeço de coração no comentário fixado vai estar lá o link do plano pra você dar uma olhadinha sem compromisso lembrando também que tá rolando um sorteio super especial pros subs da Twitch se você quiser saber mais é só entrar numa live nossa lá e digitar a exclamação sorteio que você vai ter todas as informações eu tô no LZ, tem um a desgraça de um tanque aqui morri morri, ele me viu eu tentei escapar, mas não deu não sobe não, capa sobe não, tem um tanque aí ah, eu na sua frente é um desgraçado claro que ele viu virou uma granadeira é, pra estar de tanque num negócio desse é, é uma granadeira, pô eu não conheço pelo nome não parece até a luta de Davi Golias só que eu não tenho uma pedra pra jogar no olho dele se eu to olha eu, 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 eu eu, eu, eu eu, eu É muito ruim, meu deus de céu Eu vou explodir esse cara, doga Eu to explodindo aqui já, eu já to aqui uns 5 minutos Correndo pro lado e pro outro e ele não consegue me matar Tô com 54 de vida Ah, não ia colocar uma carga explosiva, velho Gente, estou aqui lá embaixo, Marcão Explode, capa Olha lá que pau Ele tá perto? Não, ele passou por cima dele, tu não viu não? Viu, eu to, eu tava no mapa Deixa ele voltar aqui em mim Se eu passar aqui eu pego, eu acho que eu tenho um missile na storage Ele tá voltando, capa Agora, capa Explode, 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 capa Perrou o motor do tanque dele Perrou o motor do tanque dele Agora vai ter que sair É Não dá pra nascer aí mais, hein Deixa eu ver Ele locou Desceu pra arrumar Morreu Agora eu peguei um missile, era isso que eu queria, pegar um missile, entendeu? Pelo Pelo, tem um cara bem no meu corpo, tô escutando o pisado dele aí Tu morreu onde, capo? Lá na... Lá na calvinha da gun, lá da Tm A porra A gente foi na gun? Foi, chegou a doer os ouvidos agora, hein E não pode não, desse servidor, esse é proibido Menino, chegou a vibrar o... o headset Eu até sei quem foi Tá limpa... Tá limpa aí o dog Nasce? Tô capturando aqui a área Vou tentar no meu corpo ali, tá ali ainda, será? Tá O cara ainda tá lá Tá vindo o veículo pra cá Tô vendo Tô vendo não, tô escutando É anti-aéreo, eu tô com um missile AT aqui É Não vou achar meu companhão, rapaz O cara pulou, analisei O cara 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 de você Ate lá em mim aqui Na verdade tá aqui, ó Eu vi Aqui, ó Consegue mandar lá? Eu acho que tem sniper da praia Tem alguém comigo? Sou eu, cara Aqui Mandaram um missile Ó, o cara tirou em mim, sabe de onde? De lá da praia Quer que eu conserte aí não, dog? Não, capa Só se você for usar ele Eu tô aqui olhando pra ver se Se eu achar alguém ali no max Que tava mandando aqui também Uhum Eu vou consertar só que se você precisar de andar, você anda Ganha o XP aqui de mecânico, tá ligado? Vai lá, conserta Valeu, capa Valeu, capa Eu vou lá na GUN comprar minhas armas Play aqui, capa Aqui em cima É, hoje Matei e morri Não morreu? Caraca, mano, o cara não morreu É, esse cara é chato pra caceta Esse Capitão 01 aí, viu? Boa, capa Boa, cross Caramba, ele tomou na cabeça, cara De 6.5 Vai, tenta Pode, pode, pode Vai, mano Dois inimigos aí, ó, dog Dois Mocosa aí, fica aí quietinho Dentro da casa eu tenho, meu dog Vai ter um Tem um aqui em cima, ó Tem um de guile preto aí, toda preta aí Tá Três inimigos agora Tá, relaxa Cola aí, Rezepec Cola aí, mano A gente manda a Grupo C, pô Destruí do tanque lá Caramba, os inimigos estão tudo vindo pra cá Vou dar um Vou dar um random pra ver se eu não sei perto E eu não tô vendo ninguém Tô vendo um Assim Eu ia fazer o mesmo lugar Não Matei um Não Chegou ele Eu Tinha que tava aqui, vou negando Que? Tô aqui perto da gun Ah Não, nasceu outro É Blufor Pior que a minha vida tá na merda aqui E eu não tenho como me curar Eles tão mocados dentro da gun, certeza Tô vendo um atrás da casinha da ATM É, tem cinco Quatro Vou ficar igual o contágio regressivo Até você matar tudo Ainda não, porra Ainda não, porque eles sabem onde eu tô Não, eu tô com a vida ferrada Eles já sabem onde eu tô, entendeu? Tô atirando em mim aqui já Eu matei o de guile preto, que você fala É porque Blufor é burro, cara Se fosse um cara de inteligência, ia ter me matado aqui Ainda tem quatro, Adolf Se morrer, mais azulzinhos do outro lado Vai aumentar aí Tem um AGS, tem um cara atirando na gun aqui De antiaérea Eles tão dentro da gun Tem um lá na minha fumaça roxa Atrás da gun tem um Me atirando de lá Tá silenciado? Tá silenciado? Eu tô Nasce aí que o jato fez a limpa Ainda não Tem quatro ainda O jato matou dois Ah, pra comer adiante eu tô lascado em draft Fala aí Manda um grupo com o Razer Pack pra gente, por favor, mano Vê aí, quanto já? Tem quatro ainda Mando Eu vou ter que me curar aqui Que se ferre Eu não tô podendo nem andar Lento Tá sem kit? Não Vou matar mais um Mais um é Mais um Matei um, cara Tem dois Três pentes quebrados Três pentes com três balas E aí? Não Um tem quatro Que tá na arma E os outros dois Tem três Duas Tá atirando aí Com o Bazuca, tu tá, não? Não Ah, tô tomando Lá de cima Não consegui me matar Agora você tá fudido, velho Então, meu, a gente tá no grupo, cara Beleza Ô Qual que você fala? O que você fala, Josep? Ô, rei, sem munição é osso, mano Morrei por um independente ainda mais Não tem nada a ver com a treta Eu vou voltar aqui Puta, o Reza, ele tá lá no... Você já tá vendo a gun já, ô dog? Tá atirando lá Você tá vendo a gun lá, ô dog? Tá picando bala lá Eu pergunto se ele tá... Tinha alguma coisa? Opa É o veículo Não, veículo Eita miséria Matou? Morreu? Morreu, explodiu o carro do cara Levanta o Reza-Pack aí, capa Calma, calma aí Aguenta aí Vai, tem um cara descendo o LZ pra cá, pô Ah, vai se lascar, véi Olha lá, Hulk, me dá raiva, véi Olha lá, vai, bar Arinha, obrigado, meu querido Obrigado Você também, cara Tudo de bom Desejo do dobro pra você, cara Vamos junto aí pra luta de novo aí Dese 2021 A gente carrega o bicho nas costas fácil, mano Bem-vindo, cara E boa noite Obrigadão pela solicitação, hein, mano É nóis Aí carrega o bicho nas costas que sabe, viu? Opa O cara correu na minha frente É o papel do Filosofal, pô Tem um cara, ó Tem um cara ali, ó Naquela pedra ali, ó Eu vi ele passar muito rápido Lá vai missi do tanque Do chato Pô, cadê esse cara, mano? Ele saiu da torre Cadê? O Reza saiu? Não, tá aí embaixo Ô, Reza Eu não tô vendo você na Steam, mano Mandar o convite do Discord Ah, miséria Jogou granada, né? Tô vendo, capa Morto O carro tá mirando pra cá, pô Pô, blindado Opa, tô tomando de sniper Não É, não, vô Tomando de sniper, acho que é lá da praia Tem um cara aí pra vocês O ataque da minha marcação Tô vendo tua marcação, ah, tá Tá de vocês aí Pô, tem um cara do tanque aqui, mano Tem um cara do tanque na minha frente Tem um cara do sniper lá atrás no farol Ah, eu tô mei, velho Tá mandando um zoio Fica parado, porra Eu vou ficar muito parado pra você atirar nele E o boneco fazendo animação até levantar Dá raiva, né Eita, agora ferrou, mano Tem um tanque aqui atrás e tem uns caras ali na pedra Eu tava com um míssil, cara Mas quando você morre, essa porcaria tá sumindo agora? E você viu de onde eles atiraram o martelo? Lá da praia Lá de onde Paulo tava aqui a pedra Tem dois lacos, José Eu matei um Matei o outro e morri Olha os traçantes que da hora, mano Nasci aqui do lado do cara Solta da porra Quase que é o melhor O veículo chegando aí, Aldo Obrigado, Adriano Ah, agora tem um helicóptero aqui Agora ferrou, mano Helicóptero escambal Você deu o burro pro João? Eu Vou nascer com vocês Olha o cara aqui nas minhas costas Cheio de inimigo, mano Segura aí Tem dois inimigos, Aldo Tá meu filho e a namorada tomando banho de chuva Os caras me cercaram aqui O helicóptero tá mandando chumbo Eu tô sem silenciador Agora ferrou, mano Um ali Já foi Tem um na direita aqui Outro já foi Segura aí, José Tá cheio de inimigo aqui agora, mano Tô sozinho Matei três Caramba, tem três minutos e cinquenta Pra mim entrar aí nessa área Só mais um Matou, ele vai levantar o Juzú Matei outro Ainda tem inimigo aí, José O que ferra é o helicóptero aqui, cara Não pode tá atirando na ganã Esse servidor aqui é proibido, entendeu? O cara ficar marcando gun É... Gun Gun Storage Nenhum tipo de storage Nenhum tipo de veículo O cara pode camperar, entendeu? Ah, tá enchendo de bomba aqui, mano Tem um cara aqui na esquerda Ele subiu ali, ó E eu tô com arma sem mira Não deu pra comprar a mira Ele escapou por causa das árvores ali 3 minutos pra nascer aí Aí, Josiel passou o tempo, ó Foi mal, Josiel Pé d'água aqui, galera Que merda, mano Tem um carinha deitado ali na frente, ó Entrou mais gente aqui na área Tô frito E aí a munição tá acabando O Dófio tá caladinho, tá concentrado, velho Concentrado, né, Dófio? Tem mais um Eu multei meu microfone pra eles, galera Só pra vocês aqui Mano, que vai me ferrar esse helicóptero Esse quase não rio, viu, mano Esse aí tem couro de crocodilo Morri pra lá que barucado, acredita? Morri pra lá que barucado, cara Eu matei um Izoito aqui Vai reviver tudinho Morri pra lá que barucado, né, Dófio? Morri pra lá que barucado, né, Dófio? Legenda Adriana Zanotto